A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Orphan, anis, aposita me diz assim. Orphan, anis, que? Aqui no? Anis. On his hair. Nós falamos assim, o que é o que é? Ok. And, his head. E aí, o que é o que é? 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 Round and? Flat. Flat, that's flat, flat flat, flat na? Okay. E é red and fringy air, is like orphan anise and head is porcelain in the air and sanctify it. Around and flat, round and flat. Around the other side of the bottom, there is a problem. Almost all the correct. What is the solution? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Sim, sim. Não, não, não. A pattern, A pattern, parallel pattern. A pattern or A pattern, parallel. A pattern, A pattern, A pattern, parallel. A pattern, a pattern. . . Então, vamos lá. Não, não, não. How får você fazer? Então vamos ver a 괜찮ar as são. Esse se material trabalha há algum controle. Se não, as apareças são. Se você, olha. Olha como conhece a rua essa em criar. moon. . Então, vamos lá, vamos lá. É que você gostou, porque? Conseguiremos. Conheçam que quem tem essa efecha? Eu digo que tudo isso é bom. Eu preciso ter estudantes ou seja professor? Você tiver uma questão de estudantes, né? Vamos lá. Porque significa que é o fio de que são? Para que as a fio de que são? Porque como é a fio de que hum? Quero dizer que é ostate que é a fio de que é a fio de que é? Eu acho a fio de que é 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 a fio de que é? Enquanto que é a fio de que é fechado. Muita uma fio de que é a fio de que é Fio dela é ela, que é fabricante, você tem que fazer que é? É a palavra de coragem e olha a forma de como. Por favor. É um pouco mais. Uma palavra de coragem. Um服. 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 quem tu senão veste? Zinhe de ver a ação, seus corpos de ver, eles vão ver a ação, Você não pode ver a educated. Ele vai ver a então. Aí você vai ver se a ação. Aí você vai ver. Ele vai ver você se vê, dober. Então, ele vai ver a nossa conta com você tem quantos? Ele vai ver. Ele vai ver. Então, ele vai ver, Friendly gring. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então você e aí, você realize que o povo é tão bom, não? A gente logo, dá uma foto com revista, você gostou? A gente, você gostou? O am I, Fade e Dede, Fade e Dede dizem que... O que tem aqui em mim? O que tem agora que foi parecido? Esse é uma coisa do seu título para você? A gente sabe que não tem um teto que não tem um teto que teto que... Não tem um teto que... Então é o que você está falando, se você não precisa falar, se você não precisa falar, se você não pode falar, se você não pode falar, se você não tem dúvida, se você não pode falar. O número? O número? O número você pode nos falar? É. O número você pode nos ajudar? Não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. ... ... ... ... ... ... ... Acha, o que é? Acha, acha. Acha, acha. Acha, acha. Acha, acha. Acha, acha. In� 1890? Acha, acha, acha. Acha, acha. Acha, acha. The dark and empty field was silent again. Acha. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Assim, a sombra da verde era. No dedo a verificação dos diferentes. If a sombra da verde era o que a sombra era... O que era assim o que tinha que Barra? O que era assim o que era? O que era assim o que era diferente? Mas a casa do que era diferente, a essa era diferente. A base não, era negativa. Mas o que era esta nesse momento era diferente? O que era assim? Porque estava no primeiro, ela era diferente. Então você vê que o senhor não vai entrar noaki. Então você vê que você é um bom que desenhar, um bom que desenhará. O senhor tem que dizer que você é um bom que desenhar e um bom que desenhará. Enquím, você faz diretamente o mesmo que você nos faça. Você faz muito uma ideia, que você faz uma mensagem entre eles e o que você faz. Não, não tem problema nenhum, não, não tem problema nenhum. Criança e afirar ainda não tem problema. Na verdade, eu gostei de falar do dia que nas últimas vezes a história dele, Então, vamos lá, vamos lá. Então, eu quero dizer que o momento é que ela já está na metadeira. Ela não está falando. Ela 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 vai fazer isso. Ela estáando rápido. Então, ela tem que se tornar a metadeira, a ter de vergonha, a ter de vergonha, Fecha no plano, vai trumando-se. Fecha no plano, vai trumando-se. Martha trabalhou slowly and gracefully towards the ship ... 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 O que não tem que dizer? Instante. Embramos tudo sobre isso. Bem, quais são os números são? Olá, não é. E agora pode dizer que o nome é sobre tudo? Bem, adverb todo o nome é barbado. Gelote que Goto. Eles não antecarem verdadeiro e demands que racume que eles viram no namoro. O que é esse? Fine old memories. O que é isso? Fian old memories, e isso é e quality. Fine old memories. Obrigado por assistir. O que é isso? Duta fotografia? Duta fotografia? Ecta e, brought backia? Duta memoria? Duta uimene? Duta uimene? Duta uimene? Fotografia? 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 Of you? Of the women. Beautiful? Na na. Beautiful young women. Eu fiz uma linha de longa. Eu fiz uma linha de longa. Então eu fiz uma linha de longa. Então eu fiz coisas que tudo dá pra fazer. Então, foram Felix no clube todos os avanços de nao. Lembra dele no clube contra as dúvidas. Então nos trobamos de hora, ao começo este feito a coragem. Divino que não obedece isso enquanto húice deslaba. and faded, inostantly, brought back the memories, wish was old and fine, the photograph, wish was torn and faded, the photograph of the beautiful young women, wish was torn and faded, inostantly brought back old memories, wish were fine and old, the twist twist back to the traditional photograph of the young, beautiful young women, brought back, inostantly brought back, fine old memories, the photograph of the women, the women in the same way, in the same way, she's writing a poem at oneese, then if you will say as you forget something, let's grab from that point, based on the 19th of a camp. Descent means that it goes wrong, how many prepare for this class? What are you番 fan and the property are dry, why a young man should come BU, test the rockcotch persuasion, see the rest of your life, the descent principles together to be used. hal a bit, changing the structure's shape andotonっていう work A long, a long, a long silver shape suddenly descended to the warm evening here. Ok. A part of it. A long, the long, a long silver shape suddenly descended on the white side. It is long in size, a silver color. Long silver shape suddenly descended to the warm evening. I will not talk about that shape, because you will not see the light enough. A long e silver shape, a long e silver, a long e silver, suddenly descended through the war veenininhaer. Ok, ele está colocando, gente em 2 números que o programa. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos fazer isso. O que é 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 Então, eu acho que é isso aí, eu acho que é isso aí. A prostituição deve ser encontrado a sua mensagem. Já que a gente está vendo a gente não sabe de nada. Mas a gente sabe o que é a mulher nas ruas. Ou não, a mulher nas ruas. A mulher na mulher nas ruas. Essa mulher nas ruas. A mulher nas ruas porque ela não sabe. É uma coisa que eu não sei sempre. A mulher que tem queGnio que a mulher sair, não sabe o que é que tem. Ela não tem nada. Ela faz muitolık. Mas isso é um malhante. Mas o professor também não tem uma diferença. Se isso é um malhante, quem sempre quer quiser aprender a aprender cada aula. Contra para ele, sempre está muito importante. Mas contando para aprender indigno, não pode levar a gente. Ensinos que os professores têm um grande professor e professores de cada aula e cada aula, A load-se safely, dos lugares e vez em quando eu cresci a casa temos muita coisa negativa dela. Mas isso é tudo bem positivo. Não há mais uma coisa que eu tive muito mais mudançada. Mas com certeza há de fazer isso. Eu não sei. Eu sou uma coisa que faça. Eu não sei mesmo. Mas peça nós não conseguimos fazer isso. Isso não tem feito. Daíra também tem a Lembrança que fazemos. Isso é muito importante. Eu estou aqui fazendo isso. Você pode fazer isso. Claro. Não, 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 não. Não, não, não. Então, vamos lá. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Our tiny bird-like women, latin teacher, tiny bird-like woman with sparking dirt eyes and gray hair. Masud, come here. Let me read it. Let me read it. I didn't teach it. What's the time? What's the time now? What's the time now? What's the time you guys are? What's the time? Okay. Deixa eu dizer, deixa eu dizer, a gente fala com com o conteúdo com o conteúdo. Nessa é a gente que eu estou falando. Então, aqui é o outro texto que eu falei, não significa diferenciar. É assim que eu fizer isso. Ok. Então, aqui é vídeo, não. E aí que eu estou falando. Sparkling, dark eyes, sparkling quality, dark color, sparkling dark, our latin teacher, our latin teacher, size, bird-like shape, color, tiny bird-like, swarthy woman, tiny bird-like tiny bird-like, 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 tiny, swarthy, tiny bird-like, tiny sized color, tiny size, color, color, Oh, no, no, elas estão as jovens. Não, as teachers estão as jovens, estão as jovens. O latin teachers estão as jovens? O que está? A tiny bird-like, a tiny bird-like, a small woman was our Latin teacher having? O que está falando? Latin teacher having, a woman is having a choice.